A CIDADE NO BRASIL Olhe! A porta azul! Bonito! 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 Você sabe, eu nunca vou acostumar a andar em uma luz sólida. A porta. Não tem um teclado. O que? Nós temos um problema. Vem. Essas portas não abrem. Alô? Eu não entendo. Eu mesmo tenho uma porta. Alô? Não! Vem. Nós vamos encontrar outro caminho. Esse é um buraco. Mais das bellas. Um Nornir deve estar perto. Um Nornir. Um Nornir. Um Nornir. Tem um aqui. Um Nornir. Um Nornir. Caramba, calma. É melhor fazer assim. Assim, assim, assim. Quase matei meu filho! Um. Fui. Não, ele ta protegendo. Ok, let's go baby. Ele corre muito rápido, velho. O Dwarf de novo. Sindri? Ei Sindri, encontramos algo interessante. Oh, realmente? Eu adoro algo interessante. Uou! Você matou um antigo? Sim. Foi isso? Divna Cult? Sim. Isso é tudo que você vai me dar? Sim. Como você está aqui antes de nós, Dwarf? Nós nos dizemos que nosso caminho era o único entre os mundos. Talvez seja o único jeito para você viajar, mas nós Dwarfs estamos cheiosos de surpresas. Isso não é uma resposta. Ah, acolhe com essa sensação de perigão. Sim. 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 É o de Magic. É o de Magic. É o de Magic. Hum, esse gigante é um sorcero, seu nome é Throne, parece que ela tinha vizinhos. O Odin a matou por seu livro? Eu me sinto criativo hoje. Onde está você mesmo carregando essas? O que você precisa, jovem senhor? O que você precisa fazer? Come back any time. Hmm. This way. We're inside. Of course. Ready yourself, boys. Oh. 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 Cuidado, filho! Cuidado, filho! Cuidado, filho! Cuidado, filho! Cuidado, filho! Cuidado! Cuidado! O que é que ele diz? Nós conseguimos! Agora isso é impressionante. O que é que ele diz? Da escuridão, salvá-la a luz. Não fizeram um trabalho muito bom, não é? Que susto! O que é que ele diz? O que é que ele está fazendo? Outra luz. O que ele está fazendo? Oh não! Por que eles estão matando ele? Ele não fez nada. Não assume. Você está vendo o fim de uma guerra, cara. Você não sabe o que levou a esse momento. Mas ele não se defende mesmo. Foi a escolha dele. Nós fazemos o nosso. Não! Não! Vamos lá. Valeu! Não! Para! 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 Peguei mais dois. Pela um. O que? Pela um. Não! Estou errando muito o machado. Não! 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 Só um pouco mais! O que agora? A luz está perto. Veja um caminho dentro. Não! Isso foi feito! Veja! Mais brilhantes! Seguem-me! Muito bem! Estou ali atrás! Espere! Não há problema! Passe-se! Lá! Eu estou ali! Você vai aleatrar a minha prática. Vamos! Deixe-me! Vá! 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 Não tem nada! Não tem nada! Vamos lá! Você está restaurando todas as camadas. Não precisa estar quente ou frio aqui, eu gosto de saber temperatura do lugar dos jogos. Vamos lá. Vamos lá. Ah. Eu não acho que nós deveríamos estar aqui. Quieto. Ah, essa parte é tão massa. Bonita, né? Você ouviu isso? Fique alerta ao meu lado. Ei, quando chegamos para a luz, como você acha que conseguimos entrar na bifrost? A doutora disse para entrar. Ela disse? Quando ela foi tirada de este mundo. Oh, como eu esqueci disso? Você é mais preocupado com a segurança do nosso objetivo. Fala! Quieto. Eu tenho ele. Eles são um braço, garoto. Mas eles são meio que humanos, né? Tipo... Sei lá, não sei. Não sei. Isso foi perto. Não se desculpe de mim, garoto. Você não tem que me dizer. Oh! É tão... Esticado. 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 Um outro! Descubriu! Esticado! A lua! Sim, nós estamos no nosso objetivo. Mas temos que ser cuidadosos. Entendem? Garmin. Aí. Quando cai, está pronto. Nós precisamos de ir rapidamente. Ok. Pai do ano. Cuidado! Aqui eles vêm! Stay behind here, protect our flag. Sim, senhor! Eles estão tão lá! Caramba, kimasu! Não sei se que vocês estão lá. Não sei se que eu estou aqui. Não! 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 Já vi que eles estão lá atrás. As for the last one, hurry! Boa! Você está morta? Estou bem! Uau, é lindo! A luz! Está fazendo o templo aparecer. É a raça de tudo isso. Espera. Está... Está cantando. Eu ouço... Eu ouço ela! Eu disse que eu ouvi ela! Você acha que ela está lá? Isso realmente me ouviu. Eu senti como a minha mão estava em fogo. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui com meu an食eliço. Estou aqui com uma realtà. Eu não acredito como é um adeus. Mas... o caramba que jogo lindo cara parece um filme boi olha olha alô isso olha o que é isso? fey? Atreus? Ele sempre vai. Ele nunca vai aqui. Ele não quer me e nunca vai. Eu não conheço ele, mas ele não me conhece. Ele não parece que quer. Eu sou forte, eu sou inteligente. Eu não sou o que ele acha que eu sou. Eu conheço melhor. Ele não fala comigo, não me ensinou. Deve ter sido ele. Você me ouve? Ele, meu nome. Caramba, doido, mano. Falou que era pra eu morrer. E aí, fiquei triste. Diga aí, boi. Falei falar que o pai era pra morrer, boi. Que viagem do caramba. Tô na água. Isso é peixe, hein? Não, não. E aí, eu não quero dizer. Você sabe que eu amo. Eu só esperava que ele fosse melhor. Eu sei que ele pode. Então, se ele tenta, eu tento. Mas se ele não, por favor, voltem. Eu sei que você está em algum lugar. Eu sei que você está em algum lugar. Eu sei que você está em algum lugar. Por que você está em algum lugar? Eu salvastei você. Você está em algum lugar. Eu esperava e esperava, mas você não vai sair. Então eu saí que você saia. Lá, eu só estava morto. Moments. Não! Você está em algum lugar. Um tempo. Eu não sabia o que fazer. Você me deixou aqui. De novo. Por que você não importa? Eu... DeusEner. Aqui eu estou. Que comida? Sim. Então. Olha, está nossa ébacada. Mas não h ajuda a fazer um português. Estamos atrapados. E a caça daутствiana sem benriqueira. é um pouco mais útil garoto, seu bão guarda-o seu bão setas de luz no meu marco, corte seu arroa em ferro funcionou agora podemos fazer o caminho de volta vim essa camada é um bloco é um cristal branco só está ali talvez nos ajuda a sair desse lugar muita raiva desse lugar aliás ou 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 Calma, você tá com muita raiva, né, velho? Carrega isso tão devagado aí, não dá pra correr com isso. Vamos, criança. O que você tá fazendo? Não, não. 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 O machado gira muito no ar, velho. Não precisa subir ali, velho. Eu acho. Ou precisa, né, já que abriu, que aí é pra gente subir. Sei lá. Ele tá bem em cima já. É. Eu não sei por que chegamos aqui. Calma. Eu vou... Eu vou... Ele consegue... Ah, na nossa, ele pode só cair, né? Beleza. Beleza. Eu vou... Eu vou... Eu sou um imbecil. É, mano. Eu vou... Eu vou... Eu sou um imbecil, é, mano? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... E aí Ah Ah Finalmente Eu vou abrir o cristal se você me encontrar um ponto Ué Vamos nos fazer nossa camada Se eu encontrar um ponto Aham Mas é muito bicho pra matar, cara O cara errado, o cara errado Ah Pronto, agora eu não lembro de onde eu estava indo Ah, aqui Ah 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 Corre, filho, corre Isso aqui a gente não pula lag daí, não Caramba, mas tu Ih, oxe Ih, é Abre essa fase Hum, é isso que eu quero fazer Nossa, mas eu sou muito espertinho, né, cara Ah, olha É anarfabeto, Kratos Não, massa, né, um dele lê e ele fica calado Nossa, mas ele está chato O que isso significa? Sim Lembre do shape Sim, eu sei Não, não é só escrever, ele sabe escrever Ó, aqui é massa, aqui eu lembro disso aqui É plau Ai, 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 ai Eu escorreguei ali Que é aqui Aqui E aqui Mas, ah, tá, beleza Daqui eu consigo Deu uma misenga Se garantiu, velho Se garantiu Fiz errado já Não, massa, massa Beste, beste Ó, se liga Se liga, se liga É, aqui é assim Ó, vamos aqui Vixi, já, já foi Tá, massa, massa, massa Ué É assim, ó Entenderam? É assim Onde é iluminador? Olha lá Onde é que é? Você pode chegar na bola agora. 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 Temos que voltarmos aqui novamente? Você vê alguma outra maneira? Não. Então... Agora abriu. Despojos de guerra. Espojos de guerra. Por que português e português assim? Calma, tem alguma coisa pra cá, né? Com certeza. O que tem aqui agora que não tinha... O que tem aqui agora que não tinha... Puxa. Coitado. Nada? Muito bem. Agora eu nem consigo ver. Há luz. Make-do. Há luz. Make-do. Tá escurinho agora, hein? Há luz. Tá escurinho. Tchau, o que ele tá fazendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. B, B, E, F, Y B, B, E, F, Y B, E, F, Y Não, 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 não. Tchau. A porta está aqui. 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 A porta está aqui.